Para a palavra, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e estamos começando no versículo 19. Quando Paulo, o apóstolo, estava junto com o evangelista Silas, e eles tinham saído da casa de uma senhora, que tinha se batizado e tudo, e uma moça que tinha um espírito de adivinhação, começou a falar atrás deles, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela fez por alguns dias, e o Paulo sentiu a perturbação, isso é muito importante você estar ligado com Deus, que até uma pessoa que faz um elogio, pode ser uma coisa satânica, aquela coisa que fica em cima, em cima, em cima, e Paulo sentindo no espírito a perturbação, ele foi repreender o demônio, cala, sai delas, eu sou o demônio, mandou-lhes assim, sai dessa moça, e a moça então ficou liberta, mas olha o que aconteceu, versículo 19, e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Eu estou comentando que às vezes, atrás de uma perseguição religiosa, ou perseguição à igreja, você deve entender que existem pessoas que perdem com a conversão de pessoas no evangelho. Imagina a indústria da prostituição, um homem salvo, uma mulher salva, não visita site, não entenda bem, pornográfico, sujo, não visita lugares de prostituição, não tem revistas de... Uma pessoa salva é salva, ele é um homem santo, é uma mulher santa, não tem, as pessoas perdem. Até contei o caso de uma senhora da igreja, que o gênero dela, ela é pastor, e depois se tornou um pregador também. E o gênero dela não era nada de prostituição, era de bebida. Todo final de semana ele trabalhava, tinha um bom salário e tudo, e ele então pagava caixas de cerveja, descia caixas e caixas de cerveja, até que ele se converteu. E sempre que ela entrava na padaria lá, o dono da padaria falava para ela, é dona Júlia, a senhora roubou o nosso melhor freguês que tinha aqui, porque ele se converteu, deixou de beber, não ia mais para a bebida. Então, mas ele levou de uma forma mistosa, mas quantas pessoas perdem com a conversão de alguém? Então tem pessoa que não entende, porque alguém tem ódio do evangelho, persegue o evangelho, persegue a obra de Deus, por quê? Porque pessoas perdem com a conversão dos outros. Foi o caso deles aqui, e mentem. E apresentando aos magistrados disseram, estes homens sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Nada, foi um álibi deles, uma desculpa deles, para acusarem os homens de Deus. É como hoje a mesma coisa, eles começam a inventar uma porção de história. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vários. Isso é um perigo muito grande que acontece, porque tem pessoas que estão do nosso lado, e às vezes passam para o outro lado, mas como? Os homens que gritaram, quando Jesus estava entrando com um burrinho, montado no morrinho, eles gritavam, Osana, Osana. Os mesmos depois gritaram, crucificam, crucificam. Você sabe que hoje acontece isso? A pessoa vem para igreja, se converte, aceita Jesus, liberta do vício, da bebida, das drogas, curada de uma doença, curada de uma enfermidade, depois se levanta contra o Evangelho. Ouvem aí esses peseudos apologéticos, que são, é uma artimanha do diabo, que apresentam pessoas com aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. E eles começam então a falar coisas, e as pessoas que um dia foram até libertas naquele ministério, libertas na oração daquele pastor, se levantam unidas às vezes. Não, isso aí é falso profeta, isso aí é o engano. Mas espera aí, foi o falso profeta que te libertou? Foi o falso profeta que orou por você, para você ser curado? Foi o falso profeta que orou para você, para expulsar o demônio da sua vida? É, se ele dá algum erro, ore. Nos dias dos apóstolos, quando Pedro e João estavam revolucionando Jerusalém, um homem chamado Gamaliel falou para os religiosos. Os religiosos estavam todos na perseguição, disseram, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês estão se levantando contra a obra de Deus. Porque se esses homens são de Deus, ninguém vai pará-los. Mas se eles não são, como apareceu Judas, Teutas, outros mais, que foram embora, eles também vão. E é verdade. Um dia eu estava lendo um livro, eu comentei, era sobre prosperidade. E o pregador, no meio do livro, ele disse, uma parte do livro, olha no início. Ele disse assim, tese defendida pelo pastor fulano de tal. Jó não era de simissa, nem li mais o livro, fechei. Não concordei com o entendimento dele. Mas isso não me leva ao direito de chegar a dizer, esse homem é falso profeta. Esse homem não é de Deus, esse homem é do diabo. Não, eu não concordei com o entendimento que ele teve. Mas não quer dizer que ele seja do diabo, entenda? Vamos ver a pregação dele, ele já pegou, já levou pessoas a Cristo. Então tome cuidado para você não passar para esse lado da multidão, que se levanta, entenda, contra a obra do Senhor, que prejudica a família. Porque em vez de você levar o Evangelho para casa, você está levando a obra do homem. A obra do homem é essa, é difamar o próximo, é as escondidas, é causar divisão. Então em vez de você levar o Evangelho, você não leva o Evangelho, você leva a outra coisa, a religiosidade, que atrapalha muito o Evangelho. Aí diz aqui, continuando a nossa mensagem. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou nos cárceres interior, e lhes segurou os pés no tronco. O homem levou a sério, tinha que levar. No capítulo 12, não leia agora não, e a Bíblia diz que Pedro estava na prisão, mas um anjo do Senhor foi lá, porque a igreja estava orando. E o Pedro foi tirado da prisão. E os homens que guardavam eram um grupo de 16 homens, soldados. Quatro grupos de quatro. Eles foram justiçados, foram mortos por Herodes. Herodes mandou matá-los, porque eles procuraram o Pedro e não acharam. Então esse homem tomou o maior cuidado. Colocou os homens de Deus lá dentro e fez o que mais ainda? Ele segurou os pés no tronco, quer dizer, acorrentou os pés deles nos troncos. Depois eles machucados, açoitados. E o que eles fizeram? Aí vem a nossa mensagem de hoje. Diz, perto da meia-noite, quer dizer, no ápice da noite, no máximo da noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Mas por que eles estão cantando? Não entendemos? Eles estão machucados? Estão presos no tronco? Não. É que eles oraram primeiro. E quando você ora, você tem que ter convicção de que Deus entrou na batalha. Imagine que eu tive uma doença incurável. Uma doença grave. Eu fiquei curado. Eu marco um culto de ação de graças. Vamos louvar a Deus pela minha cura. Vamos louvar a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. É bonito. É válido. Isso pode ser feito. Mas agora eu quero ver oferecer um culto de ação de graças amarrado no tronco. Que eles fizeram. Mas por que eles fizeram isso? Porque a Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Que eu gosto muito desse versículo. Versículo 7. Diz, porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, eles oraram e tiveram a fé. Quer dizer, a convicção de que Deus tinha entrado naquela batalha. Quando você crê que Deus entrou, você para de orar. Talvez estamos orando muito. Você pode até orar, mas você ora com agradecimento. Você ora com louvor. Você ora com uma convicção de que Deus já entrou na batalha. Nós talvez não temos essa convicção. E pelo contrário, em vez de orarmos com louvores a Deus. Paulo fala isso também aos Colossenses. Capítulo 4. Versículo 2. Eu não dei nos outros cultos. 4, 2. Olha o que ele diz no final. 4, 2. Perseverai em oração. Velando nela com o quê? Com ação de graça. Não é com murmuração. Quer dizer, ore, mas louva Deus. Eu sei que o Senhor está operando. Louvado seja o teu nome. E canta o hino. Quer dizer, quando você faz isso, é que você crê que Deus está agindo. Você crê que Deus está operando. Eles ofereceram ações de graças. Entenda, ainda no tronco. Quer dizer, ainda presos. Eles estavam andando. Porque eles estavam andando pela fé. Em Hebreus, que nós conhecemos bastante. Capítulo 10. Versículo 38. Diz. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Que é, não pode recuar. Eu contei no culto anterior. Não vou contar agora. Só vou comentar rápido. Sobre um homem chamado Josafá. Josafá. Três nações poderosas se levantaram. Para acabarem realmente com a vida do Josafá. Com o reino dele. Josafá buscou a Deus. Ele começou a fazer o que temos que fazer. Ele foi citando. Deus, a tua palavra diz. Se algum mal nos sobrevier. Espada, juízo, peixe ou fome. Nós nos apresentaremos a ti nessa casa. Pois teu nome está nessa casa. E foi orando. Foi buscando a Deus. Até que no final da oração ele disse. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aí, veio um profeta chamado Jaziel. E disse. Pessoal, vocês devem dar ouvidos agora a palavra de Deus. Essa batalha não é vossa, senão de Deus. Quando Josafá entendeu que Deus está na batalha. Sabe o que ele fez? Ele colocou os cantores na frente dos armados. O que é isso, pastor? Era a convicção de que Deus estava no controle. Porque era loucura colocar os cantores na frente dos armados. Pense naquela época como era uma guerra. Vocês devem notar pelos filmes. Os escudos na frente. Eles vinham. E alguém soltava uma lança, uma flecha. O escudo protegia todo o povo. Ele não. Ele colocou os cantores na frente. Isso quer dizer o quê? Eles tinham a convicção de que Deus estava na frente. Quer dizer, Deus estava no controle. É essa convicção que temos que ter. Quando nós temos essa convicção, nós cantamos também. Nós louvamos a Deus. O Salmo de número 22 diz assim. Salmo 22. Versículo 5, o primeiro. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Isso é importante. Quer dizer, a pessoa que faz isso, não fica confusa não. Mas eu estou orando. Não está acontecendo nada não. Quando você ora com fé, com determinação. Você crê antes de ver que Deus já está no controle. Aí você oferece os louvores. Olha o versículo 3. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Quer dizer, que se manifesta entre os louvores de Israel. Israel é o povo de Deus. Então, nós entendemos assim. Porque ele habita no meio dos louvores do seu povo. Não é no meio da murmuração. Você está orando, não está acontecendo nada. Fica firme. Deus já entrou. Se você está orando de acordo com a palavra. Não quero adivinhar a oração de Paulo e Silas. Não quero acrescentar nada a oração deles. Mas certamente, Deus, o Senhor não vai nos deixar neste lugar. O Senhor sabe da nossa inocência. Não fizemos nada de errado. O Senhor é conosco. Mostra-te neste lugar. Manifesta-te aqui com o teu poder. E quando eles entenderam que Deus tinha escutado. Deus tinha ouvido a oração. Que Deus estava no controle. Eles cantaram. Aí Deus se manifestou. Deus habita no meio dos louvores. No Salmo 34, Davi diz assim. Louvarei o Senhor quando? Em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não é só depois que eu tenho a vitória. Também é no meio da batalha. Crendo que Deus está. Repito. Não é cantar por cantar. Não é por uma prática religiosa. É quando você tem no seu espírito. No seu coração. Dentro de você uma convicção. Uma certeza de que Deus entrou naquela luta. Deus está naquela batalha. Deus está agindo. Você está vendo a pessoa que está bebendo ainda. Jesus. Eu não vou mudar a minha oração. Esse vício está amaldiçoado. Glória a Deus. O bendito é o teu nome. É o que tem que fazer. Deus. O Senhor está agindo. Não houve mudança aparentemente. O hospital diz. Olha. Houve até uma pior. Houve uma queda na pressão. Houve uma bactéria que está atrapalhando a recuperação dele e dela. Ah, meu Deus. Não. Não serão confundidos. De lá a Bíblia. Não pode. Não, Deus. Só está agindo. Eu não vou mudar a minha oração. Teu nome seja louvado. No livro de Neemias. Capítulo 4. Neemias, pessoal. É fácil. Um pouquinho de Salmos. Antes de Salmos é Jó. Antes de Esté. Antes de Esté é Neemias. Capítulo 4. Eu vim para dar só o Neemias hoje. Mas não. Vou continuar no coisa. Jesus sabe o nosso coração. Diz assim. E sucedeu que ouvindo Sambalat. Que edificávamos o muro. Ardeu ira. E se indignou muito. E escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos. E do exército de Samaria. E diz. Que fazem estes fracos judeus. Permitisse-lhe-ás isso. Sacrificarão. Acabalou-ão num só dia. Vivificarão dos montões do pós. As pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias. O Amonita. E disse. Ainda que edifiquem. Vindo uma raposa. Derrubará facilmente. O seu muro de pedra. Olha o que Neemias fez. Ouve. Ó nosso Deus. Que somos tão desprezados. E cai o seu opróbrio. Sobre a sua cabeça. E faz com que seja um despojo. Numa terra. E coroa. É o que temos que fazer. Não parar. Vindo das ameaças do inimigo. Vem aquela dúvida no coração. Vem aquela coisa. Isso é o diabo falando com você. Para intimidar. O diabo não aparece de chifre. Com um garro. Eu sou o diabo. Você começa a pensar. Eu não estou orando direito. Meu Deus. Não, não. Volta para a oração. Com louvores. Deus. Eu não vou mudar a minha oração. Teu nome seja louvado. Manifesta. O diabo vai ser envergonhado. É o que ele falou. Que o inimigo seria envergonhado. E no versículo 9. Diz assim. Porém nós. Porém nós. Oramos ao nosso Deus. E colocamos uma guarda contra eles. De dia e de noite. Por causa deles. Quer dizer. Eles queriam intimidar. Queriam amedrontar. Não. Nós fizemos o que? Continuamos. Continue na oração. Vamos voltar lá em Atos 16. Versículo 25. Que paramos. E eles espertos da meia noite. Paulo e Silas. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. As pessoas não entendem. Como é que eles estão? Porque nós cremos que Deus está na batalha. Por isso que nós cantamos. Por isso que nós louvamos. Ainda que aparentemente. Pareça que tudo está perdido. Agora vem o bonito. E de repente. Aleluia. Sobreveio um tão grande terremoto. Que os alicestos, cáceres e se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões. De todos. De repente. Quer dizer. Quando menos você espera. Quando menos você espera. Você vai ver Deus agindo. O poder de Deus operando. Como a senhora disse. Pastor Jaime. Estava olhando pelo meu marido. Para se converter. Mas nada. Ele dizia que um dia que ele fosse na igreja. Ele ia quebrar a cara do pastor. Eu contei isso. Chega a ser até cômico. Eu estou aqui pregando. Tinha cadeiras. Tinha muita gente. De repente ela disse assim. Pastor. Sentiu uma mão fazer assim. Bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás. Era o meu marido. Eu falei. Ele veio brigar com o pastor Jaime. E aí eu fui falar alguma coisa. Ele veio assim. E eu contigo. Daqui a pouco eu olhei. Estava olhando também. Ele disse. Eu já estou ouvindo há alguns dias aqui já. De repente. Quando você menos. Menos. Menos esperar. O milagre está operando. Deus está operando o milagre. Irmão. Não desista. Ele não foi. Ele foi valente. Os dois foram valentes. Porque nós falamos muito do Paulo. Mas o Silas estava junto aqui. Eram dois homens de Deus. Se você é um homem de Deus. Se você é uma mulher de Deus. Seja valente na oração. Mas não esqueça. Não só orar. Quando você crê que Deus está agindo. Você canta também. Quando você crê. Você persevera-se na oração. Mas você oferece louvores a Deus. Sabendo que Deus está no controle. E que se Deus entrou na batalha. Quem pode vencer o Senhor. Por isso ele diz. Agindo eu. Quem impedirá. Fica com esse recado.